MÚSICA 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 Vamos lutar pela liberdade. É contra a opressão. Vamos lá. Temos que agir. MÚSICA 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 Para você o trabalho. Para! O que é isso? Para! 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 Vamos embora! Para! Hong Kong, 1967. Rápido com esses copos. Ei, cuidado. Ei, Tom, o que houve? Eu estou cheio de Hong Kong. Está apodrecendo. E não temos saída. Quero ir para outro lugar. Quero sair deste inferno para sempre. Onde você estiver... não esqueça os velhos amigos. Ei. Somos como na música. É, aquela música. De Pop Dylan, Blue in the Wind. Estamos apodrecendo. Um dia eu volto para esta cidade de Mercedes. Por que esperar? Vamos às bicicletas. O último para o jantar. Tudo bem. Você vai pagar. Então, homens ao bar. Linha, que horas são? 10h30. Obrigado. Oi, Frank. E aí, Ringo. Como está? O que você está fazendo aqui? Nada. Estava só passando. Por favor, estou com pressa. Mentira! Desgraçado. Frank, sei que você levantou a grana com o Kwai. Vai passando agora. Sem chance, cara. Me pegou de surpresa, mas não vai levar a grana. Não vai me roubar. A grana fica comigo, ok? Não vai conseguir tirar ela de mim. Idiota! 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 Passa a grana! Idiota! Não. Não vai me levar. Não vai passar, não. Devolve isso.